Após anos de estudo meticuloso das profecias do livro de Daniel e Apocalipse, Guilherme Miller chegou à conclusão de que Jesus voltaria por volta da década de 1840, o que não ocorreu ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Porém, o fato notável é que Miller não estava errado na sua contagem de tempo nem acerca da profecia ocorrida, mas sim errado em relação ao evento profético que ocorreria. Mas então, o que aconteceu em 1844? Olá, eu me chamo Felipe Dávila e esse é o terceiro episódio da série Adventismo Decodificado, onde estamos abordando a historicidade profética do movimento Millerita e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No primeiro episódio, falamos sobre o contexto secular no mundo durante o século XIX, em que existiam evidências concretas para se achar que Deus interviria na história da humanidade naquela época. Diante disso, muitos movimentos religiosos começaram a pregar a volta de Jesus durante esse contexto. No segundo episódio, falamos da pregação de Miller acerca da volta de Jesus em 1844 e o grande desapontamento ao compreender que não era de fato esse o evento profético descrito em Daniel 8, 14. Já no episódio de hoje, falaremos sobre o que de fato ocorreu em 1844. A profecia se cumpriu? Sim. Ao longo dos capítulos 7, 8 e 9 do livro de Daniel, existe a descrição de um poder que surgiria de Roma, teria poder absoluto por 1260 anos, e durante esse tempo, esse poder cuidaria em mudar os tempos, ou calendários, também mudaria a lei de Deus e perseguiria o povo de Deus. Esse poder causaria estupendas destruições, como podemos ver em Daniel 7, 25, que diz o seguinte, E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. As sequências dos capítulos 7 e 8 do livro de Daniel fazem uma rápida alusão à profecia da estátua em Daniel 2, em que Deus revela a Daniel a sucessão dos impérios mundiais, tendo dito para Daniel que o primeiro império da profecia era a Babilônia, em Daniel capítulo 2, versículos 37 e 38, que diz o seguinte, Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Continuação, fez que reinasse sobre todos eles. Tu és rei, a cabeça de ouro. Tendo dito isso em Daniel capítulo 8, versículos 19 e 21, temos a explicação do anjo a Daniel acerca dos reinos seguintes. Veja comigo. E disse, Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da média e da pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Curiosamente, Daniel não menciona o nome do quarto reino subsequente aos já mencionados, mas tendo acertado precisamente acerca da profecia por meio do método historicista de interpretação profética, a própria história demonstra para nós que o império seguinte acerca desses já mencionados, em relação ao persa, é o grande império romano, que em Daniel 7, 19 é chamado em algumas traduções de terrível e espantoso. O objetivo desse vídeo não é abordar o chifre pequeno mencionado no livro de Daniel, e nem a sua identidade, embora já esteja sendo preparado algo nesse sentido, focado apenas para a compreensão dos poderes e reinos do capítulo 7 e 8 do livro de Daniel. O intuito agora é mencionar a profecia dos 2.300 anos, porém, como já mencionado, o último império em questão, como mencionamos, é Roma. A seguir, nos capítulos, a visão de Daniel mostra que surgiria um poder de Roma, e que esse poder surgiria em meio a dez nações ou dez povos, e no contexto de sua ascensão, três outros reinos deixariam de existir. Esse contexto se trata do século 4 e 5 d.C. Como eu comentei, será preparado um vídeo apenas para abordar esse assunto, mas, por hora, veja comigo esse verso, em Daniel 8, 14. Esse verso está justamente respondendo o tempo em que duraria a transgressão assoladora mencionada no verso 13 do capítulo 8 do livro de Daniel. Essa transgressão assoladora é toda a maldade produzida pelo chifre pequeno que surge de Roma em meio a dez nações ou povos ou as tribos bárbaras que formaram a Europa, conforme Daniel 7, 24. Após 2.300 tardes e manhãs, iniciaria o tempo do fim. Para essa transgressão assoladora, o que o verso chama de purificação, fazendo uma alusão à antiga purificação do santuário israelita. Porém, como essa visão é para o tempo do fim, o momento em que não existiria mais um santuário israelita na terra, tem-se que se trata do santuário celestial, o mesmo que foi usado de modelo para Moisés construir o santuário israelita na terra, conforme podemos verificar em Êxodo, capítulo 25, versículo 9, ou mesmo no santuário que João vê no céu quando tem a visão de Apocalipse, conforme o próprio livro de Apocalipse no capítulo 11, versículo 19. Da mesma maneira que na religiosidade hebraica, o sumo sacerdote anualmente precisava entrar no lugar santíssimo do santuário terrestre para purificar e fazer a expiação dos pecados do povo de Deus, esse mesmo simbolismo se cumpre em Cristo, ao passo que ele é o Cordeiro de Deus, e como o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e purifica o povo de Deus. Porém, isso ocorre de maneira ordenada e prefigurada no contexto hebraico. Se em 2300 tardes e manhãs o santuário celestial seria então purificado da história do pecado em todo o universo, quem entraria no lugar santíssimo para o purificar? Isso mesmo, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote após a renovação da aliança por meio da cruz. Portanto, o verso 14 do livro de Daniel, no capítulo 8, nos diz que após 2300 anos o santuário celestial seria purificado por Jesus, o nosso sumo sacerdote. E esse é o ponto auge da questão, pois o erro dos mileritas foi pensar que a purificação do santuário seria a própria purificação da terra. Eles entendiam que a terra era o santuário até então, que foi entendida como a volta de Jesus, ou seja, a profecia estava correta, a data estava correta, o evento ocorreu, porém a identidade do evento era outra. Ao invés de Jesus voltar na terra, ele entraria no lugar santíssimo do santuário celestial. Em Apocalipse 10, existe uma profecia que menciona que nos dias do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, a sétima trombeta, prestes à volta de Jesus, o livro de Daniel seria reestudado e as suas profecias seriam compreendidas. O anjo fala para João tomar o conteúdo do livro e compartilhar. Sendo João, então, uma representação do povo de Deus, quando ele toma o conteúdo do livro, ele é doce na boca e amargo no estômago. Ou seja, próximo a sétima trombeta, o povo de Deus iria estudar o livro de Daniel, profetizar o seu conteúdo, mas quando, de fato, compreendessem o seu conteúdo, seriam amargamente desapontados. O que faltava para os mileritas era compreender a identidade do evento profético ocorrido. Em 1844, a data para a contagem para os 2.300 anos está em Daniel 9,25, que menciona que a profecia das setenta semanas seria tirada ou cortada de um tempo maior, a saber, os 2.300 anos, os capítulos 7 e 8. Essa é a pedagogia do livro de Daniel, revelar a mesma profecia em graus maiores conforme o desenvolvimento do livro. Portanto, a data de 1844 é profética e, por volta desse tempo, surgiria um povo que pregaria uma mensagem doce ao falar, mas amarga ao compreender o que se encaixa como uma luva no movimento milerita e o grande desapontamento. Um movimento que surge dentro desse período e que prega uma mensagem muito doce, porém, quando a compreende, ela se torna mais amarga do que todas as outras. No final do capítulo 10 de Apocalipse, diz que seria necessário continuar profetizando. Com isso, vemos que, além de um movimento profeticamente descrito na Bíblia, em Daniel, capítulo 8, versículo 14, e Apocalipse 10, versículo 10, o grande desapontamento, embora erroneamente compreendido como a volta de Jesus na Terra, se trata da entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial, fazendo exatamente a mesma expiação do contexto hebraico, prefigurando a ação do sumo sacerdote em Cristo Jesus. Veja que incrível profecia. Até mesmo o erro ao compreender a purificação do santuário pela volta de Jesus foi predita na palavra de Deus. Versículo 17 de Apocalipse 12, o povo de Deus é caracterizado por guardar os seus mandamentos e ter o testemunho de Cristo. Veja comigo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, 10, vemos o seguinte. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O Espírito de profecia nada mais é do que o testemunho de Jesus. Quem aceita Jesus, aceita os seus profetas. Quem nega os seus profetas, nega o testemunho de Jesus. Sabemos que o povo de Deus sempre teve um profeta em seu tempo. E isso não seria diferente no tempo do fim. Isso sempre foi e é uma realidade dentro das características do povo de Deus. E o seu remanescente, além de todas essas características, surgiria também após os 1260 anos de perseguição do poder que vem de Roma. Faremos um material apenas para abordar esse ponto. Mas veja, do ano 538 até 1798, o papado romano perseguiu o povo santo, mudou os mandamentos de Deus, mudou a interpretação dos calendários e teve poder absoluto por 1260 anos. O que podemos concluir com tudo isso é que o remanescente é o restante do povo de Deus perseguido na Idade Média durante os 1260 anos. Ele é um povo que guarda todos os mandamentos de Deus. Ele tem o testemunho de Jesus Cristo. Ele também surge em meio a um movimento profético. Como dito anteriormente em Apocalipse 10, versículo 11, é necessário que ainda profetizes. Ele tem a sua origem em meio a um movimento profético ocorrido por volta do século XIX. Não é uma igreja que surgiu por vontade humana, mas por desfecho divino. Tem o seu profeta como sempre houve entre o povo de Deus e aceita todos os profetas de Deus. Isto é, tem na integralidade o testemunho de Jesus, como descrito em Apocalipse 19, 10. Essa série continuará. Se esse vídeo acrescentou algo a você, compartilhe ele para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade. Que Deus abençoe a sua família e você.